Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandre Agomi de quinta temporada. O nosso convidado de hoje tem passagens por muitos setores. Atleta, repórter, dirigente desportivo, diretor de marketing, diretor de televisão, produtor de conteúdos, empresário do segmento audiovisual, empresário do ramo imobiliário, empreendedor da Wine 66 aqui em Braga, entre outros. Seja muito bem-vindo, Marcos Malafaia. Obrigado, obrigada. É um prazer ter conseguido a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, com essa agenda tão apertada, tão justinha. Mas eu vou começar, para que as pessoas possam te conhecer melhor, fazendo a pergunta clássica que eu faço para todos os convidados. Há quanto tempo você está aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Com essa agenda toda lotada, o que te trouxe para cá? A agenda já era lotada, mas nem tanto no Brasil. Ah, você conseguiu piorar. Eu piorei a agenda. Não sei, eu entendo um pouco disso. Não, na verdade a gente veio há sete anos para cá. Ah, tem muito tempo. Tem bastante tempo. O primeiro motivo era o óbvio da época para nós brasileiros cariocas, do Rio, que era violência, aquele trânsito, toda a confusão que a gente tinha ali, pouca perspectiva para os filhos. Então viemos e a ideia era vir para Cascais, não era vir para Braga. A gente mal conhecia, na verdade, Braga. E quando conhecemos, todo mundo ficou apaixonado, as crianças, a minha mulher e todos. E aí resolvemos vir para Braga. Você veio com a esposa e quantos filhos? Sim, com a minha mulher e com dois filhos. A menina mais velha tinha 12, a Júlia, e o Pedro tinha quatro. Ou seja, duas crianças. Duas crianças na época. Foi ótimo, a gente se adaptou muito rápido, a gente amou a cidade. A cidade é boa de viver, tem um tamanho bom, assim, não é nem muito pequeno. Eu falo que Braga é sob medida, né? Sob medida. Nem é muito grande, nem é muito pequena, tem tudo o que precisa. Exato, tem tudo o que precisa. Sabe, e tem uma tranquilidade enorme. Então a gente vivia numa casa, coisa que a gente nem imaginava fazer mais no Brasil. E foi ótimo. O que ficou ruim, na verdade, é que no Brasil nós trabalhávamos juntos, a gente é dono de uma produtora, eu trabalhei em televisão há muitos anos e tinha uma produtora de TV e tenho até hoje. E era muito trabalho, mas focado numa coisa só. E aqui, na verdade, o meu trabalho era levar a criança para a escola e mais nada. Porque a área de produção audiovisual em Portugal é muito diferente. Completamente. É muito menor em termos de perspectiva de ganhos e de patrocínios, enfim, financiamentos, etc. Então não tinha muito como nem comparar uma coisa com a outra. Não tinha muito sentido ter uma réplica da produtora em Portugal. Claro. E aí eu fiquei sem ter o que fazer. E no ócio a gente começa a inventar, né? Tinha 50 anos na época, 49 para 50. Quer dizer, não tinha como aposentar ainda. Mas a produtora continuou lá no Brasil? Continua no Brasil. Meu sócio, o Gustavo, cuida lá da produtora. Eu entro esporadicamente em alguns momentos mais complicados. Sempre online. Quer dizer, eu não tenho uma necessidade de estar fisicamente na produtora. Exatamente. Porque a produtora já roda, né? Sozinha. Roda, sozinha. Já vem, já são 24 anos. Basicamente com um cliente só, porque é a TV Globo. Então, de onde eu saí. Então, tem ali uma relação já estabelecida de 35 anos e não tem muito... Ah, caminha sozinha. Caminha sozinha. Quando as produções são na Europa ou na África, eu às vezes participo. Mas é porque quer instalar, né? É, basicamente não precisava mais. Exatamente. Sai um pouco da rotina. E aí é que a gente começou... A gente olhou Portugal na época dos 2017, 18. E como empreendedor, eu entendi que tinha dois caminhos para a gente. Um era o turismo, o outro era o imobiliário. Ainda essa coisa da necessidade que tem em Portugal de construir, falta moradia, falta... Falta ainda muita quantidade mesmo nessa qualidade, né? E muita reforma para fazer. Então, a gente acabou optando pelo imobiliário, que foi bom, porque logo depois veio pandemia. Então, o imobiliário não sofreu com a pandemia. Exatamente. O imobiliário não sofreu muito. Exatamente. E aí a gente foi e começou uma empresa, começou a construir prédios no Porto. E isso deu muito certo, a empresa cresceu. Teria uma construtora? É, na verdade, eles chamam aqui de promotor, né? Porque, na verdade, eu terceirizo os serviços para... Eu sou o dono da obra, vamos dizer assim. A gente investe num terreno, num prédio velho. E depois faz um projeto de arquitetura, de engenharia e contrata uma construtora para fazer aquele projeto e entregar pronto para o cliente final. E isso deu bastante certo, principalmente por causa das nossas relações com brasileiros, com americanos. Enfim, o cliente externo é um cliente muito importante para Portugal. Fundamental. Fundamental. Principalmente para quem está a começar, né? Sim, sim. Exatamente. E o mercado português é muito pequeno, em geral. Exatamente. Ele, por si só, é muito difícil ele sustentar um negócio, principalmente um negócio que tem a possibilidade de expansão, né? Exatamente. Tem a volume. Exatamente. Exatamente. E aí foi bem, foi ótimo e tudo correndo bem. Bom, aí a gente, essa coisa do empreendedor brasileiro, né? Que fica, está sempre pensando no próximo passo, no próximo passo. A gente abriu a produtora também aqui de conteúdo, mas basicamente para fazer um projeto pessoal nosso. Que era um projeto de viagens e de programas de viagens lá para a Globosat. E aí, agora, o ano passado, no fim do ano, eu sentei com a minha mulher e falei, eu quero mudar a vida, assim, vamos mudar a vida. E aí sentamos e fizemos um papel em branco e falou, o que a gente gosta de fazer? Listamos tudo o que a gente gostava de fazer, o que a gente mais gostava de fazer. Tinha 18 itens nessa lista. 18? 18 itens. Ai, que bom, que bom. É. Fica feliz, faz. Falei, Nath, amanhã de manhã eu vou aparecer com um projeto para esses 18 itens estarem dentro do projeto, entendeu? E aí que nasceu a Wine 66. Que delícia, nós vamos falar disso aí. Mas me fala uma coisa, antes da gente entrar exatamente na questão do vinho dentro da sua vida, voltando um pouquinho à questão da adaptação. Você falou que veio com duas crianças. Como é que foi a adaptação delas na escola? Foi tranquilo esse processo para elas também? Porque a gente se adapta muito fácil aqui. Sim, sim, sim. Eu brinco, eu sempre uso uma brincadeira, eu sou do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro vai entender, que se adaptar em Portugal é fácil, difícil se adaptar em Bangu, onde eu, por exemplo, morei, entendeu? Exatamente. Aí é complicado. É de lá para cá está fácil. Exatamente, porque aí Bangu, você no verão está 48 graus, entendeu? Você tem trânsito o dia inteiro, tem violência, tem problema com a polícia, com a milícia. Então você foge daqui e cai ali, né? É, a gente sabe como é, né? Não estou, assim, dizendo que o Rio de Janeiro é a pior coisa do mundo, que nem é. É muito ruim, mas não é a pior coisa do mundo. É bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom, né? É lindo e tudo, mas assim, se adaptar em Madureira, em Bangu, onde eu passei minha infância toda ali, é duro. Para um português se adaptar lá é complicado. Agora, a gente se adaptar aqui, pelo amor de Deus, o hospital é tudo vazio, funciona, limpinho, as escolas são de graça, o material escolar é de graça, as ruas estão sempre limpas, as estradas são vazias, não tem violência, ninguém invade a sua casa, ninguém invade o seu apartamento, não tem uma arma na cabeça do seu filho na rua. Então, é muito fácil a adaptação. Fala português, a comida é parecida, a temperatura não é lá. Ah, frio não é tão frio assim. Não é tão frio assim, é menos frio que São Paulo às vezes, entendeu? Exatamente. Não, e se você estiver bem aquecido, a casa estiver aquecida adequadamente, a gente nem percebe. Nem percebe. Aliás, eu costumo dizer que eu sofro mais num verão aqui do que num inverno. Pois é, eu também. Agora, por exemplo... O verão, para mim, por exemplo, esse período que a gente está passando agora, para mim é muito mais sofrido do que o inverno. Sim. E o inverno naqueles dias mais... Que não é também um inverno todo que é muito frio. Não, tem dia de churro um pouco. Nós temos alguns picos, né? É, mas não é uma adaptação difícil. Para as crianças, também não foi. A mais velha, a Júlia, é muito fácil de se adaptar, então a escola foi tranquila. Ela entrou aqui. Ela entrou com 12, ela entrou no sexto ano, né? Sexto ano. Então, mas foi muito tranquilo para ela. Uma escola privada também. O menor, não. Teve muita dificuldade. E um pouco mais à frente, na pandemia, a gente começou a sentir uma coisa que hoje é muito mais comum, antes era um pouco menos, mas me parece que está mais comum agora, que é um pouquinho de xenofobia, um pouquinho de... Eu falo que tem oito anos que eu estou aqui e é a primeira vez que esse tema esbarrou em mim. Exato. É, eu realmente... Mas eu acho que muito pelo contexto da imigração, que não só Portugal, né? Na verdade, está o mundo inteiro passando por isso, por esses fluxos. Fluxos e um fluxo muito intenso. E o fluxo, quando é intenso, ele passou da dose, vai incomodar. E quando vai incomodar, resbala em todo mundo que está envolvido naquele processo. Mas eu percebi isso também. Pela primeira vez em oito anos, esse assunto chegou até mim diretamente. Diretamente. O nosso chegou antes com o Pedro, com o meu filho, na escola. A professora realmente passou um pouco do limite, né? Não só com ele, mas com todos os brasileiros que estavam na turma. E eram muitos. Essa é a grande questão também, né? Hoje, eu estive fazendo uma palestra em São Paulo no outro dia com um dirigente português. E ele estava falando que já são mais de um milhão de brasileiros em Portugal. Isso é mais de 10% da população. Sim, é muita coisa. É muita coisa. Aqui em Braga são 30%, se eu não me engano. Exatamente. 5% da população. Um quarto da população. É muita coisa. Você passa na rua e parece que está no Copacabana. Sei lá, entendeu? É impressionante, né? Exato. Então, eu acho que essa xenofobia, ela começou e hoje ela está relativamente forte. Você escuta muitos assuntos. Eu já escutei muita coisinha, muito indireta, assim. Um pouco desagradável. E aí, o Pedro, a gente migrou para uma escola alternativa, que é sensacional. É aqui perto de Braga. E aí, pronto. Está completamente adaptado. O Pedro, ele agora tem 10 anos e ele fala brasileiro, como eles dizem, né? Fala brasileiro em casa, fala português na rua, fala inglês na escola. E aí, ele se vira. Que delícia. Ainda fala aquela linguagem de YouTube também, quando está jogando lá, que é do interior de São Paulo. Criança é uma maravilha, né? É, espetáculo. Criança é muito bom. Me diga uma coisa, mas... Então, como é que surgiu a ideia do AN66? Porque, na verdade, é uma casa de vinhos. Com um conceito completamente diferente do convencional. Sim. Você falou que tentou juntar os 18 itens, né? Do que faz você feliz, no caso, você, sua esposa, né? Sua família, nesse conceito. Como é que é isso? Conta isso, explica isso para a gente. Então, eu vou dizer, alguns não lembro os 18, mas alguns mais importantes, né? Então, a gente toma uma garrafa de vinho todos os dias, acho que há 20 anos, pelo menos, entendeu? Ou seja, o vinho não começou aqui em Portugal. Não, 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 já sempre aconteceu com a gente. E sempre foi, assim, irmã-mente dividido, nós dois ali. Mega rafa para cada um. Mega rafa para cada um. O médico disse que está bom assim, então está tudo certo. E a gente ama viajar. A gente passou, desde que a gente se conhece há 22 anos. Eu sempre fui da estrada, a vida inteira na estrada, né? O meu projeto de saída da televisão foi um projeto de estrada, de dois anos viajando pelo mundo. E nós já fizemos, inclusive, uma viagem de um ano com as crianças de motorhome. Ou seja, em uma autocaravana, moramos um ano em uma autocaravana. Quer dizer, a gente é da estrada. A Rota 66 nós fizemos quatro vezes, né? Ida e volta, ida e volta. Que delícia. Então, eu fui juntando tudo isso. A gente gosta de receber amigos, a gente gosta de conversa, né? A gente gosta de comer bem, de uns tapas, de umas coisas assim. E aí, quando eu falei tudo isso junto, ela é design de interior. Ela gosta muito de arte, de decoração. Ah, está explicando a beleza. O lugar é muito lindo, é. A gente tinha comprado o apartamento em cima dessa loja e o dono da loja, o Sr. Antônio, ele tinha... A loja é sensacional, você já foi lá. Então, você mora em cima da loja? Eu moro em cima da loja. E dele... Mas ficou prático demais? Então, era um dos 18 itens. Olha que facilidade, não tem trânsito. Era um dos 18 itens. Não quero andar para um lugar longe para trabalhar. Sensacional, sensacional. E aí, quando a gente olhou a loja, a loja... Não sei se você esteve lá, né? A loja tem uns... Eles chamam de frescos. Aqui a gente chama de ar frescos. No Brasil, de 1840, são pinturas recuperadas. Eu fiquei impressionada. É uma obra de arte, né? A loja é uma obra de arte. E aí, a gente falou, cara, vamos fazer tudo isso. Aí, eu pensei, como vai ser a marca? A marca vai ser alguma coisa que se refere com estrada. Tem uma referência de estrada. Porque representa vocês. Representa a gente. Exato. E o que é o projeto? A gente não pode ser mais um vendedor de vinho. Todo mundo vende vinho em Portugal. E só naquela rua deve ter uns cinco que vendem vinho. Se a gente for mais um vendedor de vinho, a gente só vai fazer uma concorrência. Qual é o nosso objetivo naquela época? Era uma terceira ou quarta empresa. Era a quarta empresa que a gente tinha em Portugal. Então, também não era só financeiro. Então, vamos pensar alguma coisa que a gente não perca dinheiro, que a gente se divirta. Também não é para jogar dinheiro fora. Não é para jogar dinheiro fora. Mas que a gente faça algo diferente do que está sendo feito nesse momento. Não é inventar roda. É juntar coisas que a gente viu o mundo afora nas nossas viagens e tentar trazer tudo para dentro da nossa própria casa. E essa vantagem de quem viaja muito também, a gente tem uma noção de outras realidades e é um aprendizado único. Exatamente. É o que a gente fala para as crianças. Às vezes eu deixo faltar um mês de aula para estar viajando. É um conhecimento adquirido que não se encontra em lugar nenhum. A gente não abre mão disso. Enfim, aí nasceu. Então, a ideia era qual é a estrada do mundo mais significativa para as pessoas e que imediatamente liga as pessoas com estrada. Você senta esse rota mesmo? Na hora que eu vi o nome Wine 66, eu falei, pronto. Eu vi com estrada. Eu falei, pronto. Qual o conceito do projeto? Então, primeiro conceito. Só vendemos vinhos que a gente bebe. Então, assim, a gente não vende nenhum vinho. Todos os vinhos que você encontrar lá, a vida toda, sempre foi um vinho que eu e ela provamos e gostamos. Vocês já beberam para caramba, hein? A gente já bebe. A gente bebe direitinho. E lá tem muito vinho. É. Todos a gente já bebeu e provou. Todos a gente conheceu o produtor. A gente não abre mão. Ou seja, a gente pega o carro, vai para a estrada, vai conhecer o produtor. Conhece o produtor e compra direto do produtor. A gente não compra de um distribuidor. A gente nunca compra de um intermediário. Porque o intermediário vende igual cachoeiro viajante. Vende 30, 40, 50 tipos de vinhos diferentes. A gente quer o vinho do produtor. Outra coisa. Depois que a gente conhece o produtor e gosta do vinho, escolhe o vinho, a gente manda uma equipe de televisão lá, nossa, que a gente tem essa facilidade, para fazer que o produtor conte a história daquele vinho. Eu cheguei, para convidá-lo aqui para a entrevista hoje, eu cheguei a entrar na página, porque eu fui primeiro na casa para depois entrar na página. Entrei na página, realmente eu vi os vídeos, falei, uma produção sensacional. O trabalho é muito bem feito, porque realmente mostra toda a origem daquele vinho que chegou até a loja. Exato, exatamente. Isso para a gente é importante. Por quê? Porque outro critério também dentro de todos que a gente tem, é que a gente não vende vinhos muito conhecidos. Porque já tem quem venda. Já está aí, né? Já tem, já está aí em todos os lugares. E aí a gente foi, eu como empresário, eu sou muito ligado a número, a pesquisa, a entender o que está acontecendo no mercado que eu estou entrando. Porque vinho a gente só gastou dinheiro a vida inteira. Era a primeira vez que a gente queria ganhar dinheiro com vinho. Então como é que ganha? Ganhar dinheiro com o que gosta é... Pois. Então vamos ver. Aí foi analisar mercado e a gente viu números que são muito impressionantes. Por exemplo, Portugal, só em Portugal, são mais de 100 mil rótulos de vinho. 100 mil, menos de 3 mil chegam às prateleiras. Ou seja, mais de 97 mil rótulos de vinho ficam lá na região. Então o cara produz um vinho maravilhoso em trás dos montes, ele vende ali na cidade, um raio de 100 quilômetros. Para os amigos ali, para o entorno. Ou exporta diretamente. Japão, China, Bélgica, Holanda, Alemanha... Ou seja, ele nem é comercializado aqui dentro. Em Portugal. Por quê? Porque tem poucas distribuidoras. E as distribuidoras concentram a distribuição nos vinhos mais famosos, que tem mais volume de produção e que tem melhor rentabilidade. Então essa produção de mais de 97% que fica sobrando, ela tem muita qualidade dentro dela. Tem muitas pérolas ali dentro. Então o nosso trabalho é sair de carro para descobrir essas pérolas e trazer para a loja. Que servicinho difícil, gente. Não é? Você não está precisando de ninguém para trabalhar lá? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante. Adorei isso. E a partir dali, a gente compra esse vinho, traz para a loja. Na loja, a gente também quis implementar algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente não quer ser restaurante. Porque também é muito trabalhoso e a gente não vai ser o melhor restaurante. Porque não é o foco, não é... Não é a nossa, né? Então, claro, tem que ter coisas para comer, porque vai beber vinho e tem que ter lá os tapas, os presuntos, os queijos. Então a gente procura o queijo que a gente gosta, o presunto que a gente gosta. E aí eu comi uma tábua lá maravilhosa. Pois é, as coisas são boas, as coisas são... A gente mesmo é muito... Eu sou o maior cliente da loja, né? Compre o meu vinho lá, como lá. Enfim, e a gente teve alguns outros conceitos. Por exemplo, a gente se irrita bastante em Portugal com duas coisas. A primeira já está resolvida com o que eu acabei de falar, que é a gente chega nos restaurantes e a carta é sempre igual. Sempre igual. Os vinhos são sempre os mesmos, de norte a sul, de leste a oeste. Então a gente sente falta de variedade. Segunda coisa, a gente sente que há uma certa proteção de mercado e basicamente você só consegue tomar vinho em português. Não estou dizendo que o vinho em português é ruim, o vinho em português é maravilhoso. Mas a gente também gosta do francês, do italiano, do espanhol, do suíço, enfim, do argentino, do chileno. E a gente não consegue aqui experimentar outros vinhos. O que você consegue em Nova Iorque, o que você consegue em São Paulo, o que você consegue em Tóquio, mas aqui você não consegue. De certa forma, Portugal, Braga, os lugares em geral em Portugal estão cheios de estrangeiros. A viver, a morar aqui. Exatamente. Então, eu como estrangeiro, aqui às vezes eu pego o carro e vou à Espanha comprar vinho. Entendeu? Porque eu não tenho vinho espanhol para comprar aqui no restaurante. Então, um dos conceitos é precisamos ter vinhos também de outros países. Outro conceito é... É, eu trouxe. A gente também sempre viajou muito e quando eu vim para cá, mesmo com a bagagem cheia, eu trouxe alguns vinhos de viagens nossas. E, eventualmente, passo o ano tomando um vinho português, mas, eventualmente, vou ali e abro um chileno, abro um italiano, abro um outro vinho. Realmente, é, eventualmente... Quem bebe vinho, a graça do vinho está a experimentar todo dia uma coisa nova. Exatamente. E não ficar repetindo os vinhos, né? Então, é importante também ter uma variedade. E o sabor muda. O vinho da Hungria é completamente diferente. As cartas são muito diferentes, né? São diferentes, os países, os terroais. Enfim, isso é outro conceito que a gente se irrita muito em todo lugar, não é só em Portugal, mas em vários lugares, no Brasil também é assim, é o vinho a copo. Ou seja, quando você vai estar sozinho, por exemplo, ou no almoço, ou mesmo... Você não quer uma garrafa. Você não vai tomar uma garrafa de vinho, quer tomar um copo. É sempre o pior vinho que tem no mundo, que o cara consegue lá, por mais barato que tem, para te vender um copo lá, 3, 4, 5 euros, né? E isso é muito irritante. Você fala, não, mas eu não quero esse, eu quero aquele. Eu quero um bom vinho, né? Mas aquele só se você comprar a garrafa. Você vai comprar uma garrafa, tomar um copo, né? Para estragar o resto. Aí eu falei, não, a gente aqui não tem essa. A gente vende todos os vinhos na Wine 66, qualquer vinho pode ser vendido. Então, eu posso chegar lá e escolher qualquer um daqueles vinhos ali e pedir uma taça? Uma taça. O que vai acontecer é que se o vinho custa 10 euros a garrafa, o copo vai ser 2 euros, 3 euros. Se o vinho custa 200 euros a garrafa, o copo vai ser 40 euros. É uma proporção. Você mesmo pode fazer a conta. Uma garrafa dá ali 4 copos e 4. Mas é que negócio, a garrafa para mim, no momento, não é interessante. Pronto, eu quero... E outra, eu quero experimentar vários vinhos. Ao invés de comprar uma garrafa, eu vou ali... Interessante, gostei disso. Você não devia ter me avisado nisso. É, isso é assim. E tem as degustações, como você falou. A gente também sugere, às vezes, para o cliente, toma aqui 3 diferentes, 4 diferentes e bota um preço para isso. Então, a gente quer que isso seja uma experiência para as pessoas. Que isso não seja só chegar lá e encher a cara. Não é isso, é provar e tal. O que acontece? A pessoa prova e compra a garrafa, porque gosta. Gosta, quer levar para casa. Exatamente. Bom, aí, isso é a primeira parte do projeto. Aí, o projeto já tem agora também a venda online. A gente começou esse mês. Então, a gente tem uma página que está começando a vender online em Portugal. Semana que vem, começa a Espanha e abre para a Europa toda no mês que vem. A gente está começando agora a distribuir para restaurantes. Então, aqui em Braga, por exemplo, a gente tem uma grande parceria com o Oboé, que é um restaurante... Que é um restaurante renomado aqui. É super legal, da Lu. E eles vendem nossos vinhos e é ótima parceria. E a gente está fazendo outras, já tem algumas outras. Tem agora em Lisboa e vai começar a fazer outras parcerias. É que, de certa forma, vocês trazem também uma cartela bem diferenciada, né? Exatamente. E aí, para o restaurante, isso também é importante. Porque ele para receber o turista... Exato. E a gente trabalha em rede. Lembra da televisão. Lembra que esse não é um projeto só de vinho. Então, a nossa equipe vai no restaurante. A gente criou uma aplicação. Nessa aplicação, a gente aponta o restaurante e mostra os vídeos sobre o restaurante, sobre a comida do restaurante, sobre o que tem naquele restaurante. Ou seja, é um programa de marketing, então. É um projeto de marketing. É, tem um projeto de marketing. É um projeto de marketing. Muito interessante. E agora, o último passo... O último não, mas o próximo passo que a gente vai dar agora, em setembro, é exportar os vinhos para o Brasil. Estamos fechando todos os contratos com os produtores. E vinho do Brasil para cá, vocês trazem? Tem vinho brasileiro lá? Não, não tem. Porque nós temos bons vinhos. Tem alguns bons vinhos. Não tem. Mas o que acontece é que esse caminho é bem mais difícil por causa da proteção que tem aqui em relação à entrada de vinhos estrangeiros. Principalmente de outros continentes. O que é europeu é um pouco mais fácil. Mas as partes ficam altas. E o vinho brasileiro tem um problema. Ele já é caro. Ele já nasce caro na produção. A gente não toma vinho no Brasil, não é porque não gosta. É porque muitas vezes a gente precisa sair do Brasil para tomar o vinho. Ah, exatamente. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Então, o que a gente estudou muito foi um caminho daqui para o Brasil que não deixa o vinho chegar lá tão caro. E a gente está conseguindo. E é isso. Então, é um projeto que, na verdade, junta todos os 18 itens que a gente queria. Ou seja, a gente viaja, a gente experimenta lugares, pessoas, vinhos, conhece coisas. Às vezes, a gente traz isso de volta, a gente faz parcerias com os restaurantes, a gente recebe as pessoas na loja. Ou seja, é um conceito muito diferenciado mesmo. Bastante. Isso é muito, muito legal. Agora, Portugal tem os melhores vinhos do mundo. E a Wine é um projeto audacioso. Porque, na verdade, é trabalhar com o vinho numa terra do vinho. Sim. Como é que tem sido trabalhar com o vinho aqui em Braga? Como é que está sendo a aceitação? Como é que isso está acontecendo? Olha, a maior alegria que tem num negócio, seja ele qual for, é quando o cliente chega para você e diz que aquilo está muito bom. Sem dúvida nenhuma. Então, você faz um apartamento e o cliente fica feliz com o apartamento que recebeu. E você faz uma loja de vinho e o cliente fica feliz. Então, assim, a gente ali tem um índice nesse momento. A gente ainda não tem um movimento fantástico. É uma loja que acabou de abrir, tem três meses. Ah, é recente, sim. É muito recente. Olha. É muito recente. E a gente ainda não fez nenhum grande trabalho de marketing, nada disso. Agora que a gente está começando, está se estruturando. Mas eu acho que, aos poucos, as pessoas vão conhecer e aquilo vai ficar mais cheio. Vai ficar um pouco mais cheio. Com certeza. Então, não é ainda um estouro de sucesso de público. Mas já tem o público bem. Já tem o público fiel. É porque, na verdade, o Passa Palavra está funcionando. Eu cheguei na Wine por isso. É isso. É no Passa Palavra. Na verdade, eu fui levada até lá. É isso. É basicamente isso. Alexandre, você precisa conhecer esse espaço. E aí, uma coisa... Duas coisas que eu acho que são fundamentais para um tipo de lugar como esse. É o cliente falar bem do lugar, gostar e falar bem do lugar e ele voltar. Exatamente. Então, a gente já tem vários clientes recorrentes que vão toda semana, entendeu? Isso, para a gente, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente não teve praticamente o índice zero de grandes reclamações, por exemplo. A gente teve uma reclamação de um vinho que o cara não gostou. Mas não foi uma reclamação. Ele falou, não gostei desse. Aí tomou o vinho e tudo bem. Mas aí é gosto. É, exatamente. Você pode pedir uma bebida e não gostar dela. É gosto, exatamente. Mas ninguém reclamou de tratamento. Nada disso. A equipe é excelente. E teve uma reclamação no online que a transportadora não conseguiu levar o vinho até o rapaz lá em Setúbal. Mas aí entra aquela coisa que a gente tem de brasileiro empresário, né? O que eu fiz? Eu mandei o motorista levar o vinho e mais duas garrafas de presente para ele. O brasileiro reage muito rápido em isso aí. Pronto, então aí o cara já está maravilhado, já comprou outra vez e já está tudo bem. Claro, já acalmou. Já acalmou. Porque eu tenho a teoria de que uma pessoa insatisfeita fala para 20, entendeu? Exatamente. E uma pessoa satisfeita fala só para 1, entendeu? Exatamente. Então, insatisfeita eu não quero ninguém ali, né? Exatamente, está certo. Bom, vocês dizem na página lá, eu entrei, eu ouvi muito isso lá, vocês dizem que os vinhos são histórias engarrafadas. E querem contar todas essas histórias por trás do vinho que bebem e que colocam na carta, né? Acho que isso também faz parte do conceito da casa. Como é que é isso? Dá um exemplo. Tem alguma história que você pode contar para a gente rapidinho aqui de algum vinho que na hora que é servido tem esse contexto? Ah, tem vários, né? Mas eu vou... Tenta selecionar uma para a gente. Vou selecionar uma que eu gosto muito. A Tereza, é um casal. Tereza e João são do Alentejo. O casal jovem, ela tem 29 anos, ele tem 31, duas filhinhas pequenas. E eles são de uma família que faz vinho de talha, aquele vinho no barro, né? Há 250 anos. Sim, que delícia. E eles são a atual geração dessa família que já estava se perdendo. Eles resgataram. Eles resgataram. As talhas têm 200 anos. Então, eles pegaram lá na fazenda da família e começaram a fazer. O que aconteceu? Quando eles criaram um vinho que se chama Natália, né? Por acaso, o nome da minha mulher é Nathalê. E aí, o vinho chama Natália, por causa da talha. Ela ficou grávida. E aí, eles estavam pensando o rótulo do vinho. E o que ela fez? Ela pegou a talha e botou, fez um desenho, ela mesma, de tudo que ela imaginava que tinha dentro da barriga dela naquele momento. Gente, que delícia. Então, tem flores. Ou seja, se ninguém contar, ninguém fica sabendo. Não sabia nunca, né? O rótulo é uma talha, mas com os significados da gravidez dela. A minha mulher começou a chorar e ela também, naquele momento ali. Neste com emoção, né? E aí, a gente provou o vinho, era maravilhoso. E aí, a gente fala, o que a gente pede? A gente pede que a equipe vá lá e mostre essa história para as pessoas que vão beber o vinho. Claro. Porque se não, a pessoa bebe o vinho, olha e volta, ah, bonitinho. Só isso. Mas não entende o que está por trás daquilo ali. 250 anos de história. Sensacional. Há 250 anos, o vinho é feito do mesmo jeito. Natural. Não tem herbicida. Não tem nada. Mas como é que vocês chegaram até ela? Porque vocês ficaram sabendo essa história, depois que vocês já conheceram. Sim, lembra que eu te falei que a gente é empresário. Então, antes de começar a viajar, a gente contactou três ou quatro consultores. O principal deles é o Lalas, Alexandre Lalas. É um jornalista brasileiro especializado em vinho, um grande amigo nosso. E eu fui conversando com essas pessoas que entendem muito dos projetos de vinho. E falei, onde tem isso? Onde tem um vinho biológico bom na França? Lá no Guimel. Ele é o sensacional. Ah, que sensacional. Já tem... Tem todo um preparo antes, né? Ou, em alguns casos, um caso de um espanhol aqui da Galícia, que foi eu e a Natália, a gente tem uma viagem normal, de passeio, a gente tomou um vinho e achou maravilhoso. E aí eu pedi a produção para achar o produtor. Achou o produtor e eu fui lá, entendeu? Então, assim, a gente garimpa antes, trabalha antes. E depois vai atrás para saber mais a história. Aprofundar no... E sempre tem, né? Sempre tem. Isso que eu ia te falar. Eu te contei uma, mas são duzentas. Sempre tem uma história espetacular. Por isso que os vinhos têm essa coisa da história engarrafada. Essa expressão foi criada pelo Hélder. O Hélder é um produtor de Trás-os-Montes, em costas de Sonim, que faz um vinho sensacional. Eu acho que eu tomei esse vinho lá. Em costas de Sonim? É. Não sei qual que você... É, eu esqueci o nome dele. Sonine. É, acho que foi esse. Eu acho que foi esse que eu tomei. Pode ser. Ele tem vinhos incríveis. E uma das histórias mais sensacionais também é dele. É um vinho chamado Passum, que na verdade é um vinho de sobremesa, é um vinho mais doce. O que aconteceu? Eles descobriram um lagarro, aquele lugar onde pisa a uva, de pedra, no meio do mato lá. E foram, bom, chamaram a faculdade, foram ver que aquilo tinha dois mil anos. E aí foram descobrindo, foram pesquisando e foram vendo que os romanos faziam, naqueles lagares, um vinho chamado Passum. E por que era Passum? Porque era de passa, de uva passa, já adocicada. E eles tinham uma receita para esse vinho. E por causa desse vinho, o lugar começou a ser chamado Vale do Passum, que hoje é Valpassos. Foi chegando ao nome do lugar, entendeu? Olha só. Ele recuperou a receita, recuperou o lagar e faz o mesmo vinho, hoje. Tem visitação nesse local? Tem visitação. Porque olha que... Ele recebe as pessoas lá para almoço, para degustações. Olha que sensacional, já quero, adorei. Então, cara, olha só, é isso que é a vida, entendeu? Claro, claro. Isso é o que vale. Que delícia. Ir para a Disney é bom, mas ir para esse lugar é melhor. Para mim é melhor, entendeu? Com certeza. Agora, Marco, já era empresário lá no Brasil? E como tem sido essa experiência de empreender aqui em Portugal, no caso aqui, aqui em Braga? Porque é uma diferença de mercado muito grande, né? Para falar a verdade ou para falar bonito? Para falar a verdade. A gente aqui quer a verdade. Olha, Portugal, assim como o Brasil, eu acho que eu não dei muita sorte na vida em relação a isso. Porque eu diria que são os dois países da minha vida, né? Eu me sinto tão português quanto brasileiro, e são os dois países que valorizaram demais a palavra desperdício, tá? Ou seja, o Brasil desperdiça patrimônio, desperdiça qualidade de terra, qualidade de água, qualidade de natureza, desperdiça potencial, né? Humano, inclusive. Humano, inclusive. Portugal desperdiça o fato de estar na Europa, o fato de ser pequeno, de ter diversidade natural também, tudo isso. E aí a gente vai chegando à conclusão que, na verdade, a gente é unido de forma umbilical mesmo, entendeu? Nós fomos descobertos pelos portugueses. Nós aprendemos mais que o mestre, é verdade. Mas, no final, Brasil e Portugal são dois países que prezam pelo desperdício. O que eu chamo de desperdício? O potencial que tem não é alcançado. É muito maior, exatamente. Não é alcançado. A gente tem essa percepção, realmente. Como empresário aqui, eu me sinto um cara desprezado pelo Estado, desprezado pelo sistema, desprezado pelo sistema bancário, desprezado completamente. Como cliente, eu me sinto lesado o tempo inteiro, entendeu? Você vai comprar uma coisa e o cara não está nem aí para você. Você vai sentar em um restaurante e o cara manda você embora porque ele vai fechar. Você liga para um hotel nas férias e o hotel está fechado para férias. É, a gente lida, lida com uma situação assim. Você contrata uma pessoa e não pode mandar embora, parece que você está em Cuba. Então, é um Estado que precisa ir para o divã, porque ele não sabe se ele quer ser primeiro mundo capitalista ou se ele quer ser o terceiro mundo socialista. Ele não entende direito. Então, o empregado não pode ser mandado embora. Então, o empresário, como é que você vai contratar pessoas que você não pode mandar embora? Você não tem o direito de gerir a sua própria empresa. É uma relação complicada. É, o Estado que contrate, que pague o salário. Então, assim, hoje, como empresário em Portugal, eu diria que eu faço 10% do que eu poderia fazer. E tenho muita dúvida se vou continuar fazendo de 10%, porque eu não me sinto prestigiado como alguém que investe em Portugal. E lamento dizer que muitos amigos empresários americanos de outros países investem em outros países, não investem aqui. Então, eu acho que Portugal poderia ser muito mais do que é. Porque teve, inclusive, essa sede muito grande, esse olhar direcionado para Portugal e muitos empreendedores, não só brasileiros, mas falando aqui dos brasileiros, olharam para Portugal como quero investir ali. Hoje, a gente já percebe que isso recuou muito. Recuou e não acho que vai avançar. Não acho que vai avançar. A gente tem percebido isso. Você tem as leis, são leis que são sempre... É isso, não estão focadas no cliente. Portugal não tem foco no cliente. Não é o cliente quem manda em Portugal. Não é. Definitivamente. E é o que eu falei, é antagônico, é paradoxal, porque, ao mesmo tempo, que é muito legal que os funcionários tenham todos os benefícios. Eu sou, nesse momento, eu sou de esquerda, quando eu falo do trabalhador e tal, eu acho que tem que ter tudo o que é merecido, né? Por outro lado, tem o lado empresarial da história, que é como que eu vou gerenciar um... Vou te dar um exemplo mais fácil de entender. Você vai a um restaurante em Portugal, quase invariavelmente, o que você vai ver? Pai, mãe, filho trabalhando. É um estabelecimento familiar. Por quê? Porque não tem condições de botar ali dois ou três empregados e abrir uma segunda loja, porque a loja não sustenta financeiramente com esse modelo. Esse modelo não sustenta o negócio, entendeu? Para o Wine existir, em 66, eu tenho que fazer um projeto com quatro, cinco frentes para sustentar aquilo. Senão, tem que ir eu... Tem uma segurando a outra. Uma vai segurando a outra. Senão, tem que ficar eu e minha mulher com a barriga no balcão. Senão, não tem como pagar três, quatro empregados aí. Exatamente. Por todas essas questões. Isso é real. O que isso faz? Faz com que essa estrutura de empresários familiares fique sempre do mesmo tamanho. Você não consegue crescer. A estrutura americana é completamente diferente. Ela não só cresce, como invade os outros países. São os McDonald's da vida, entendeu? Que vão invadir os outros países. E aí, os outros países ficam... Ah, mas estão me invadindo. Mas, claro, você não está conseguindo entender que o mercado capitalista no qual você está inserido... Por que está? Porque pega dinheiro no fundo europeu, quando precisa, entendeu? Porque usa o sistema bancário internacional, então está inserido no mundo capitalista. Se está inserido no mundo capitalista, se não é Cuba, entendeu? Você precisa entender que o mundo capitalista tem regras. E essa é uma delas. A regra da meritocracia, do quanto você pode expandir seu negócio. Não tem como expandir negócio em Portugal. A burocracia em Portugal, ela é surreal. A gente achava que o Brasil era burocrático. Esquece. Essa nós não aprendemos com Portugal. Porque é pior em Portugal. É impressionante a burocracia. Isso aí é muito complicado. A quantidade de papel, a quantidade de carimbo. Carimbo é uma coisa do século... Sei lá, de dois séculos atrás, entendeu? Eu tenho uma cena muito engraçada. Eu estava, no outro dia, num negócio, num banco. E o negócio... Era um negócio grande, de muito volume financeiro. E me perrou em algum momento porque eu não tinha o carimbo da minha empresa. Porque eu não vou andar com carimbo no bolso. Eu falei, não, vocês estão de sacanagem comigo. Desculpa. Vocês estão brincando. Esse negócio desse tamanho não vai sair porque não tem um carimbo. É isso mesmo? Carimbo é aquele negócio que faz assim? É. Mas o que você precisa nesse carimbo? Ah, precisa dizer isso? Falei, ah, não, tudo bem. Eu tenho. Você só me... Dá um tempinho que eu vou em casa. Tá bom. Saí, fui na Stepals ali, na papelaria, mandei fazer o carimbo, voltei em meia hora e carimbei e acabou. Isso não é razoável. Perde o time, né? Perde o... Isso não é razoável. É. Isso não é razoável. Mas a gente passa, acaba passando por situações assim. Bom, Mar, seria delicioso. Aliás, essa conversa aqui poderia render, né? E muito. Sim, sempre. Mas infelizmente nós temos o nosso tempo aqui do programa. Vou pedir para você fechar com uma mensagem para quem está nos acompanhar e tem esse viés empreendedor e pensa ou já empreende ou pensa em empreender aqui em Portugal. Olha, eu acho que é assim. Apesar de tudo que eu falei da parte negativa do negócio, da burocracia, dessa coisa da falta do foco em cliente, ao mesmo tempo isso tudo é oportunidade. Porque um lugar onde você tem dinheiro circulando e você tem potencial de negócios, quem olhar isso primeiro vai sair na frente. Exatamente. Vai sair na frente. Então, você tem que se adaptar um pouquinho. E chegar primeiro e beber água limpa, né? Exatamente. Se adaptar um pouquinho à lentidão dos negócios. É outro ritmo. É outro ritmo, como é que isso funciona. Mas quando você consegue entender isso tudo, essas variáveis, botar tudo na panela e misturar, você faz grandes oportunidades aqui. Eu acho que eu, por exemplo, tenho conseguido fazer coisas interessantes para a gente aqui. Então, eu acho que é uma terra muito interessante para viver. São pessoas amigáveis, apesar também de um pouco de xenofobia e tal. São pessoas muito amigáveis. É muito agradável viver em Portugal. E, repito, terra arrasada em termos de negócio é muito interessante para quem está a fim de dar um passo à frente. Agora, estuda, trabalha duro, pensa antes... Não se aventura, né? Não se aventura. Faz um projeto. Aliás, para tudo, né? Quando acordar de manhã, faz o projeto do dia. Porque, senão, o fim do dia não vai ser legal. Exatamente. Marcos, muito obrigada. Foi uma delícia recebê-lo aqui. E conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada. Valeu. Continuemos a acompanhar o Xai Prosa com a Alexandra Gomidia, um programa quinzenal, exibido às 17h de Portugal, aqui na DMTV, e às 17h do Brasil, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. E aí E aí Obrigado.